Bora começar mais uma semana importante, mais uma semana decisiva, que seja uma semana abençoada para todos nós, se vai ser uma semana boa ou não, o Fluminense vai ter grande parcela de responsabilidade nisso, certamente. Amanhã já temos mais uma decisão no Maracanã, mais um jogo importante que vai definir o futuro do Fluminense na Copa Libertadores. Eu sei que está todo mundo preocupado com o Campeonato Brasileiro, todo mundo ainda com o pé atrás em relação ao futuro que nos aguarda, porque o Fluminense ainda segue com muitas dificuldades, mas é o que eu venho falando, é pensar um passo de cada vez. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não consigo enxergar a eliminação como algo positivo. Eu não consigo imaginar amanhã o Fluminense sendo eliminado pelo Grêmio dentro do Maracanã e a gente olhar para frente e falar, pô, foi melhor assim. Pode ser que até no futuro, pode ser que, sei lá, em dezembro, em novembro, a gente diga o contrário. Mas eu acho que até animicamente uma vitória amanhã, uma classificação, seria muito importante para dar confiança ao grupo novamente. O Fluminense teve uma arrancada de quatro vitórias consecutivas, agora vem numa sequência negativa de quatro jogos sem vitória, duas derrotas e dois empates. Então uma eliminação dentro do Maracanã, com a torcida protestando, com a torcida eventualmente vaiando, aquele clima pesado, muito pesado, que a gente viveu ali na reta final do trabalho do Fernando Diniz, eu acho que isso não tem absolutamente nada a agregar. É difícil imaginar o Fluminense fazendo uma campanha de final, de libertadores e ao mesmo tempo arrancar também no Campeonato Brasileiro. A gente olha para o desempenho técnico do time e a gente sabe que é difícil, é improvável que isso ocorra. Mas uma classificação para as quartas de final, ela traz não só no aspecto anímico benefícios, mas também financeiro. Lembrando que a projeção da diretoria do Fluminense para libertadores foi de uma semifinal. Então chegar a umas quartas de final amenizaria um pouco. E aí a gente vai vendo passo a passo, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai ver. A gente vai ver até onde o Fluminense pode chegar. Acho que amanhã é uma partida que pode novamente simbolizar, eu não vou dizer trazer de volta o torcedor, porque o torcedor do Fluminense nunca esteve distante. Pelo contrário, ele está na arquibancada apoiando o tempo inteiro e empurrando o time o tempo inteiro. Ao longo de todo esse 2024, onde o Fluminense vem tendo um ano simplesmente pífio, o torcedor do Fluminense que vai ao estádio, ele segue apoiando. Claro, se estressa, às vezes vai, o que é totalmente natural, mas está ali firme e forte e amanhã estará novamente. Hoje, no CT Clássio Achille, o técnico Mano Menezes vai definir o time titular. Até teve uma boa notícia que a gente podia observar no treino de ontem, um treino da reapresentação após o empate durante o Corinthians, que foi a presença do Nonato, aliás, do Nonato, do Martinelli. Já fazendo ali um treino, não sei se ele trabalhou, se ele participou de toda a atividade, mas já participou de atividades com bola, junto ali dos companheiros. Isso aqui me parece muito mais um aquecimento. Então é bem provável que o Martinelli tenha participado do aquecimento, de um trabalho específico ali com bola, e depois treinado e separado do restante do grupo. Você está vendo o Paulo Henrique Ganso, o John Ares, Antônio Carlos, jogadores que não atuaram contra o Corinthians e que ontem trabalharam forte visando esse jogo contra o Grêmio. O Fluminense vai ter o retorno desses jogadores, do Ganso, do Ares e também do próprio técnico Mano Menezes. Estava suspenso no Campeonato Brasileiro. E aí a expectativa fica por conta do Ignacio. Quem assistiu o vídeo aqui de ontem à noite aqui no canal do Alessa, pode conferir lá depois. Eu trouxe uma informação sobre o Ignacio, de que uma avaliação inicial feita no vestiário deu uma certa, entre aspas, tranquilidade, porque aparentemente não é algo muito grave, mas pode sim ter uma lesão. Ele vai passar por exames hoje para confirmar se realmente há ou não uma lesão. E aí depois, enfim, a gente vai ter uma noção melhor do que realmente aconteceu com o Ignacio e se ele terá condições ou não de ficar à disposição para esse jogo contra o Corinthians. O mesmo vale para os jogadores que estão em transição. Marquinhos, Germancano, dois jogadores que estavam junto com o Manato e Serna nessa transição, saber se eles vão conseguir treinar hoje normalmente e finalmente voltarem aí a ficar, a terem condições de ir pelo menos para o banco de reservas. São questões que a gente vai tentar apurar e descobrir ao longo do dia, visando o jogo, essa decisão de amanhã contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa Libertadores, valendo vaga nas quartas de final. Ontem tivemos quase toda a rodada finalizada no Campeonato Brasileiro. A gente viu o Juventude ganhando o Atlético Paranaense num resultado que foi ruim, porque imaginava que o Atlético pudesse vencer esse jogo. O Juventude é um time que eu acho que tem ainda a possibilidade de brigar por um lugar ali na zona do rebaixamento ou de brigar contra o rebaixamento e vai me preocupando à medida que o Juventude já tem 28 pontos. E se o Criciúma continuar pontuando aqui, a situação vai ficando mais complicada, principalmente para Corinthians e Fluminense, que vão brigar para sair da zona do rebaixamento e a gente está vendo esses times que, em tese, o prognóstico inicial era de que eles disputassem ali para brigar contra o Z4, eles estão pontuando. Isso tende a dificultar bastante a competição. Se os resultados não foram bons, os resultados foram ruins, se o Criciúma também empatou em casa contra o Vasco, poderia ter sido pior se o Criciúma tivesse vencido. E tem o jogo de hoje entre Vitória e Cruzeiro, que é muito importante torcer para um tropeço de Vitória contra o Cruzeiro. Se o Vitória ganhar, complica ainda mais. Quanto mais esses times pontuarem, mais a preocupação aumenta. Claro, tudo depende do próprio Fluminense. Não adianta nada de ficar olhando para os outros, para os rivais e não pontuar e não vencer. Mas vamos lá. A gente vai ter todo o tempo para falar depois do Campeonato Brasileiro. O papo agora vai ser libertadoras, porque amanhã temos uma decisão pela frente e é nisso que a gente tem que focar, pelo menos por enquanto. Galera, só vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, deixe seu comentário. Aquela coisa toda que já é prática de sempre, a gente está sempre aqui lembrando, porque realmente não custa nada e isso faz com que o YouTube possa reconhecer o valor aqui do canal do Lessa e recomendar para que mais e mais tricolores possam chegar por aqui. Se você puder dar essa moral, é muito importante. Ontem a gente viu o Botafogo vencendo o Flamengo 4x1, para cima do Flamengo, uma goleada no Clássico, com mais uma grande atuação do Luiz Henrique, com um belo gol marcado pelo Matheus Martins. E, cara, isso me fez pensar. Até pela venda do Alexander também, a gente viu dois garotos revelados em Xerém, dois garotos que têm um potencial enorme. No caso, o Luiz Henrique, ele que é realmente muito tricolor, está sempre comentando as postagens do Fluminense. E é triste, né, cara? Porque, assim, quando o cara vai para a Europa e fica muito tempo lá, depois de algum tempo ele volta, sei lá, fica anos lá e depois volta, mas, pô, são jogadores que saíram há muito pouco tempo e estão voltando diretamente para um rival. Gente, o Fluminense vendeu o Matheus Martins por 6 milhões de euros fixos, 9 milhões de euros, 6 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus a serem batidos. A gente nem sabe que bônus são esses. O Luiz Henrique sai por 8 milhões de euros, esse ano que poderia chegar a 12 milhões de euros com bônus a serem batidos. Olha só isso. Por isso, até, isso serve até de base para avaliar a venda do Alexander, porque esses jogadores, para mim, entregaram bem mais do que o Alexander. E saíram, olha os valores que eles saíram. Inclusive, por isso eu falei, vamos apurar, ainda vou apurar a situação do Alexander para ver se realmente esse valor de 9 milhões de euros é fixo. Ou se tem bônus e variáveis aí também nesse meio. Mas olha só por quanto esses jogadores deixaram o Fluminense, gente. É simplesmente desesperador isso. O Luiz Henrique, ele volta para o Botafogo valendo 100 milhões de reais. Na época, até o Diniz falou que foi o único jogador que ele pediu. O Fluminense chegou ali com uma proposta mais ou menos de 8 milhões de euros, mas sabe lá, Deus, como ia fazer para pagar isso. Essa é a realidade. O cenário do futebol brasileiro com as SAFs está mudando muito. E o Fluminense está ficando para trás. Isso, mais uma vez, eu acho que faz legal o sinal de alerta para a necessidade do Fluminense se tornar SAF. E aí, claro, vai ter toda uma discussão da questão do controle, que não é entregar um controle total do futebol para outra empresa, porque muita gente ainda é contra isso. Mas pode ser um modelo, talvez, que o próprio presidente Mário Botecu já falou tantas e tantas vezes de oferecer uma parte menor do controle para que o Fluminense continue tendo o controle do futebol, mas que outra empresa possa chegar e injetar um dinheiro no clube para que o clube possa reduzir as dívidas, para que dessa forma o Fluminense tenha uma margem maior para investimento. Mas quem vai fazer isso? Quem vai botar tanto dinheiro no clube e não vai ter o controle do futebol? A SAF foi utilizada na época da eleição, da reeleição de Mário Botecu como um instrumento eleitoral importante e desde então a gente não teve absolutamente novidade nenhuma sobre isso. Nenhuma. Zero. Até agora a gente não viu nada acontecer. E o que a gente está vendo é mais do mesmo. Até a negociação do Alexander, já falei, já dei minha opinião aqui, acho que é o valor de mercado atual para o Alexander, não imagino chegar em uma proposta maior. Ele pode chegar lá, jogar, e depois voltar e ir para outro clube jogar mais. Pode acontecer, pode não acontecer, mas acho que é o valor hoje, o valor de mercado justo para o que ele é, mas respeito também quem pensa diferente. Mas a gente viu o Kaique Almeida sendo vendido por um milhão de euros e já viu tantos e tantos jogadores de Xerém saírem por valores irrisórios. Alguns se tornaram o grande jogadores, outros nem tanto, outros medianos, mas a questão é que o Fluminense continua a mercer, continua com o Pires na mão no mercado. Essa que é a realidade. A situação financeira é extremamente preocupante ainda. O Fluminense tende a ter dificuldades para pagar os salários em dia, dependendo do que acontecer. A gente está vendo um ano bizarro, onde o Fluminense tende a não conseguir ganhar nada. E aí, não estou nem pensando em rebaixamento, porque rebaixamento seria uma tragédia. Não estou nem pensando em rebaixamento. Mas não tem premiação, eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil, se não avançar na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro se livrando do rebaixamento terminando lá embaixo. Olha o prejuízo financeiro. E hoje o Fluminense tem um elenco muito mais caro do que tinha antes. Tem um investimento muito maior. Investiu mais no futebol, montou um time mais caro. E esse ano não está tendo retorno. Ano passado foi um ano espetacular, maravilhoso. Hoje tudo deu certo. mas não adianta se for apenas uma exceção. Não adianta se for apenas um ano. Porque o problema é muito maior. A dívida continua subindo. O Fluminense se adiantou, já recebeu milhões e milhões de... Não é necessariamente um adiantamento, mas já recebeu milhões e milhões de uma negociação dos direitos de transmissão a partir do ano que vem, onde os clubes da Liga Forte Futebol venderam 20% dos direitos desse grupo para um fundo de investimento durante 50 anos. Boa parte desse dinheiro já entrou nos cofres do clube. E nos próximos 50 anos, 20% de tudo que o clube arrecadar em termos de direitos de transmissão de TV, 20% já estão comprometidos. então assim, é uma série de questões muito preocupantes, muito preocupantes em que o Fluminense vai ter, cedo ou tarde, que encontrar um modelo de SAF que venha a tornar o clube de fato viável financeiramente falando. Porque senão a gente vai ficar sempre naquela memória de 2023, de 2023, mas que em 2023 foi assim, mas que em 2023 foi maravilhoso e a gente vai ficar parado no tempo e olhando sempre para o passado. Então, tudo que eu ver o desempenho desses jogadores e ver como o Fluminense ainda precisa negociar e depende de negociar os seus jogadores para sobreviver e com a situação financeira ainda muito difícil e com um ano muito complicado, tudo isso me vem à mente ao mesmo tempo. A gente está falando de vender jogadores. O André não foi vendido ainda, mas eu falo para vocês aqui, isso é informação, não é achismo. O André deseja sair, ele cumpriu a promessa e ele quer sair. Não sei se a cabeça do André está na Europa, não sei se a cabeça do André está em outro lugar. O sonho do André é jogar no futebol italiano. Não surgiu proposta da Itália, só especulações. Mas, e o Fulham, outra informação que eu passo para vocês aqui, o Fulham não deve mais fazer proposta pelo André. A proposta que o Fulham fez já não existe mais. O Fluminense recusou, ela não vale mais. E até agora eles não sinalizaram, não deram qualquer sinal de que vão fazer uma nova oferta. Mas, o staff do André está confiante de que vai chegar para a proposta de outro lugar. E para ter essa confiança, porque alguma coisa já deve estar acontecendo e muito em breve essa oferta vai chegar. E talvez não no valor que o Fluminense esperava e talvez abaixo do valor do que o Fulham ofereceu. E aí, o Fluminense talvez tenha necessidade de vender até mais barato porque precisa efetuar a venda. Essa é a realidade. O André quer sair e o Fluminense precisa vender para se manter vivo, para se manter com as contas em dia. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. É provável que em breve a gente tenha novidades, mas é um fato. O André cumpriu a parte dele, ele quer sair, ele quer ir para a Europa, o Fluminense quer vender, mas não existe aquela proposta do Fulham, já era o Fulham, a não ser que eles venham com uma nova oferta que aparentemente é improvável e pode vir uma proposta de outro lugar. Será nos mesmos valores ou não, vai ter que esperar para ver. Pessoal, vou deixar no comentário fixado aqui o link para a Mais Ágil. Se você não conhece a Mais Ágil, dê uma chance. Se você é aquela pessoa que está precisando de antecipar o seu fundo de garantia, o seu FTS, a Mais Ágil faz justamente isso para você e de forma rápida, sem burocracia, mas é claro, sempre é muito importante que você saiba os detalhes envolvidos, as taxas, então por isso tem uma equipe pronta para te atender neste link aqui. Quer antecipar o seu FTS, o seu fundo de garantia, é com a Mais Ágil, a Mais Rápida, a Mais Ágil do mercado. E diante dessas saídas, o Fluminense vai ao mercado buscar reforços? É uma possibilidade sim. No último sábado, o Gabriel Amaral informou lá no Raiz Tricolor o interesse do Fluminense no lateral esquerdo do Gabriel Fuentes, que é do Júnior Barranquilla e esse interesse ele é real, Gabriel Fuentes é um lateral de 27 anos, um bom jogador pelas referências que tem, pelo que eu pesquisei dele aqui, pelo que algumas pessoas falaram, é titular absoluto do Júnior Barranquilla, titular absoluto, jogador que joga praticamente todos os jogos, pode ver aqui, 90 minutos, nessa temporada ele tem dois gols, se não me engano tem mais duas assistências também, são quatro assistências, dois gols e quatro assistências, já foi convocado para a seleção colombiana, não para a Copa América, mas para amistosos e ele tem muita essa ambição de conseguir se firmar na seleção colombiana e para ele jogar no futebol brasileiro é muito importante para isso, então ele e o staff dele tem um sonho de vir jogar aqui no Brasil e o Fluminense é uma porta que se abriu. Houve conversas ali iniciais, a sondagem, aquela abordagem inicial para saber em relação a valores, a pretensão salarial, condições de negociação e o Fluminense ouviu que não se tratam de valores tão altos assim. E aí como perdeu o Diogo Barbosa, Marcelo e o Esquerdinha com essa situação emocional extremamente instável, é bem provável que aconteça uma negociação muito em breve. a partir dos próximos dias, a Janeiro está aberta até o dia 2 de setembro, já saiu o Alexander, tem dois jogadores a menos na lateral, o Alexander poderia ser um jogador que cumpriria essa função improvisada, ali jogando de lateral ao esquerdo como atuou contra o Corinthians, como se já não tem mais o Alexander, pode perder o André também, enfim, o Fluminense não por vontade, mas por necessidade, talvez tenha que se movimentar e talvez vá se movimentar ainda nesta janela de transferências para trazer reforços. Gabriel Fuentes, esse jogador colombiano de 27 anos, está na mira e uma negociação pode sim ocorrer nos próximos dias e acho, sinceramente, hoje acho que o Fluminense tem mesmo que contratar um lateral. Não dá para contar com o Marcelo, infelizmente, devido a questões físicas, o Diogo vai demorar a voltar e o Esquerdinha depois daquela partida contra o Grêmio os erros que cometeu a instabilidade emocional que ficou muito clara diante do Corinthians acho que não tem condições de sustentar a posição num momento tão difícil e tão complicado na temporada. Ah, mas tem o Guga. O Guga mal dá conta da lateral direita quanto mais a lateral esquerda. Então acho que o Fluminense realmente tem que ir ao mercado e o Gabriel Fuentes pode sim ser uma boa opção nesta janela. Beleza, pessoal? Se você concorda, se você discorda, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do LES, conto muito com vocês e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui.